Josi Donnelli, The New Shoe, com o Draco Braco. Quero que você fale um pouquinho da inspiração do que você trouxe aqui nessa coleção maravilhosa na Brasil Eco Fashion Week, a primeira vez de muitas aqui na Itália. Obrigado, Josi. Então, quanto à inspiração da coleção Das Montari, ela fala sobre o corpo do tabaco, uma erva super típica da região sul, especialmente da região de Santa Cruz. E ali a gente consegue trazer o movimento interiorano e o consumo desse elemento. E através da fala com a narrativa da minha marca, que seria a fala sobre o meu avô, e sobre a colonização italiana, mas é algo que eu venci e que fez parte de mim, trazer isso como um incentivo a vincular a cultura, mais meios de explorar um pouco o artesanato local para transformá-lo em uma arte que possa ser preservada e continuada. E o que é para você, tão jovem aqui representando, mostrando toda a nossa brasilidade aqui na Itália, em Milão? Então, a maioria da atividade em Milão, quanto ao Eco Fashion que está presente, acho que é uma grande importância para a gente conseguir manter contato e fazer trocas que tenham a mesma iluminação para esse mercado respeitado. A gente gosta de ser parceiro em questão de agregar e de poder fazer essa conquista com a gente. A gente gosta de ser um sucesso. Obrigado. Obrigada e parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.